O canal é o Tito, olha eu mais uma vez, mais uma novidade, estou aqui na minha capital baiana, Salvador, Bahia, estou aqui em alto mar, para gravar esse vídeo para vocês, para vocês do canal, mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, ajude a divulgar meus vídeos, está aí, maravilha, o mar, Salvador, daqui a pouco, vou gravar o vídeo pescando peixe, famoso peixe chamado aqui, xarel, xumberga, várias espécies de peixe, daqui a pouco volto aí com o resultado da pescaria de hoje, viu, fique com Deus e tenha um bom dia. Tito de novo, voltando, para mostrar aqui, a natureza, a maravilha de Deus, nosso Deus é bom, olha quanta água, aqui é o mar, está aqui, minha cidade, Salvador, está aqui, está aqui, esse quebra-mar, onde acontecia a guerra, esse quebra-mar aí, vê se você dá para visualizar aí, dá um zoom aí para vocês verem, aí, a guerra acontecia aí, aí, a maravilha, nossa linda cidade, Salvador, maravilha de Deus, maravilha de Deus, dá uma volta aqui, ó, daqui a pouco você vai ver os peixão entra aí, viu, daqui a pouquinho, começar o peixe entrar, vamos gravar um vídeo aí, mostrando aí, o peixe, já estou aqui de volta, com a linha na água, até agora, só meu companheiro aqui, que pegou um jaguara sazinho, mas, ó, vocês que gostam de fazer vídeo de caça, olha para aí, uma carabina aqui, a 20 metros, ó, olha para aí, 3 patos selvagens, aí, ó, está a 20 metros, ó, nem se importa com a nossa presença, ó, imagine, você não errava aqui, é de carabina, você não erra não, ó, daqui a pouco eu trago o vídeo com o peixe, ó, filmar o peixe, aí, ó, masão, como fala aí nosso irmão, carrascão, masão bruto, novo, peixe até agora nada, peixe está devagar, viu, mas essa imagem aqui, ó, está linda de se ver, ó, esses patos selvagens, ó, está aqui, ó, fadicilando, está aí, ó, só um muro, como diz Alain do Espinho, olha só um muro, está aí, ó, está aproximadamente a 20 metros, 20 metros daqui da nossa emarcação, está este pato d'água, um pato, ah, pato selvagem, pato selvagem, aí, ó, maravilha, está devagar a pescaria, mas, importante, é a paisagem linda, ó, água cristalina, azulzinha, aqui, ó, minha cidade, Salvador, Bahia, ali, ó, para cá, dá para ver, ilha de Itaparica, Bar do Gil, Mar Grande, Ilha do Pote, cá do outro lado, maravilha, pessoal, estou aqui, ó, quero mostrar, o peixe, ó, só o ouro, só o ouro, ó, se não escapulir, está aqui, ó, na linha, ó, vem, aqui, ó, diversão aí, ó, vem, o que é você, você quer um peixe? eita, vem aí, Alessandro, vem, é grande, ó, vem ele, peixinho aí, ó, vem ele, eita, sabe o que é isso aqui? É um budião, um budião, ó, filma direitinho aí, Alessandro, aí, está filmando, budião, isso aqui é um budião, ó, para vocês aí, é só o ouro, como diz Alain dos Pio, maravilha, pronto, daqui a pouco tem mais, uhul, olá, a boia, que a gente está falando dos patinhos lá, ó, entrou, ó, vai ver um peixinho aqui, ó, só o ouro, aí, ó, já dá um frito, é, aí, ó, um fritinho, bonito, aqui, se não me falha a memória, é o peixe gato, gato, peixe gato, pronto, ó, só o ouro, está vindo mais um aqui, mais um aí, vum, olá, vocês que visitam o canal do meu irmão, Eliel Tito, e também o canal de Alessandro Jorge, Alessandro Jorge, Alessandro Santos, Belas Artes, você entrar no canal lá, você vai encontrar também o Eliel Tito, lá, vum, olha aí, o pescador, está chegando, olha, 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 opa, rabo aberto, rabo aberto, ó, que maravilha, na boca, quase que escapou, deixa eu ver a cara dele aí, opa, rabo aberto, lindo, 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 ó, está tendo resultado, daqui a pouco tem mais vídeo, ó, deixa o seu like, curta lá, vô gente, curta aí, mete o dedão no like aí, bora aí, ó, parece carinha bruta, vamos que vamos, viemos para a Alto Mar gravar um vídeo, especialmente para vocês, breve, breve, daqui a pouco vocês vão ver lá o, outro peixão, valeu, Eliel Tito, pessoal, infelizmente o vídeo não pode ser direto, devido ao tempo que leva para o peixe fisgar, então a gente tem que, vai ter que editar o vídeo aí, e aí ó, mais um, peixinho, esse aqui não vou pegar não, porque, esse peixinho aqui, fura, aqui é o chamado Jaguaraçá, se você for do mar, você pode, na sua região, pode ser chamado outro peixe, com esse peixe aqui, já aguarda assar, fura muito, então aí ó, o frito, já está garantido, é, ele é o Tito lá, curta lá, e deixe seu like no canal, meu amigo, se inscreva, olha a lancha aí ó, a lanchona aí ó, aqui em Alto Mar, Eliel Tito, então aqui é no remo, tudo no remo, aqui é manual, não é motor não, aqui tem que ter braço forte, entendeu, para remar, está aí ó, essa bela paisagem para vocês, ó, minha linda capital, Salvador, Bahia, mais lancha, ó, as lanchas aí passando, maravilha, muito linda, muito linda, nossa cidade, masão, tem uma lancha parada ali ó, mais uma lancha ali ó, maravilhindo aí ó, o mar está bravinho, olha, mas aí a gente está acostumado, estou aqui com o meu companheiro, Alessandro Jorge, do canal Alessandro Jorge, que vocês possam também lá ó, dar curtido os vídeos dele ó, a arte em pintura, profissional de mão cheia, curta lá, se inscreva, mete o dedo no like, e vamos que vamos, aí ó, paisagem linda, eita que maravilha, nosso Deus é bom ó, a paz, a cidade, Salvador, Salvador ó, eita Deus grande, estou aqui ó, com a ponta do barco, direcionada com a levadora Serda, é, ali tem, levador da Serda, Mercado Modeiro, Centro Histórico de Salvador, logo ali atrás, está o porto, onde os navios, chega aqui fora, faz desembarcação de produto, exportação, importação, tudo ali é, Porto de Salvador, fique com Deus, isso aqui ó, Marinha do Brasil, fazendo a segurança do mar, mais uma lancha ali ó, se aproximando, maravilha ó, bela paisagem, ali ó, lancha, tá no remo, ali remo pra dentro ó, aqui é manual, não tem negócio de motor não rapaz, aqui somos cabra macho, e não temos medo de enfrentar a fúria do mar, com Deus na frente, tá tudo certo né, olha lá, Marinha do Brasil ali ó, fazendo a segurança, nós estamos aqui, equipado com os coletes, salva a vida, tá tudo aqui guardado no, nosso barquinho, tudo ok, então não temos que nos preocupar, agora é só no remo, o remo que aqui tá ventando muito, a maré tá brava, e com isso dificulta um pouco, pra remar, meu companheiro Alessandro Jorge, tá aqui remando ó, e eu tô só descansando, daqui a pouco eu pego, pra ajudar ele, pra descansar o homem, aí, vem outra lancha ali ó, ó, outra lancha, muita lancha, que é assim, hoje é feriado, aqui na nossa cidade, eles estão aí, comemorando, e aí, muitas lanchas saem, eu vou fazer passeio ó, essa lancha aí ó, maravilha, deixa o seu like, se inscreva no canal, olha o vermelhinho aí, Alessandro Jorge, pescou vermelhinho ó, resultado da pescaria ó, sardinha ali ó, aí ó, pescador aí ó, Alessandro Jorge ó, do canal, Alessandro Jorge ó, vermelhinho, olha pra aí, isso aqui é um hobby, ao qual nós vemos, nos divertir, e trazer um vídeo para vocês, bota aí o like lá, que você só vê, aí pessoal, embarcação, aí ó, passando, cheio de lancha, maravilha, pronto, olha, Alessandro Jorge, continuando o vídeo aí, ó, dizendo ele que é um peixe graúdo, né, vamos ver aí, quando chegar aqui ó, ô rapaz, capuleu, se empolgou rapaz, puxou muito forte, e acabou danificando, partindo a boca do peixe, mas é assim mesmo, da próxima tem mais, boa tarde, tá aí ó, o porto de Salvador, a máquina fazendo, o guindaste ali, fazendo, descarregamento desse navio, olha lá ó, olha a ciência ó, mais uma vez, ele é o título do canal, ele é o título, mete o dedo no like, que esse vídeo merece, bastante like, ó, tá aí ó, peixe já tratado, pronto para ser consumido, esse peixe aqui se chama, rabo aberto, vermelho, 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 vermelho,